Uma manhã, uma manhã, um pão velar, um sol a brilhar, um sol a brilhar, um sol a brilhar, um sol a brilhar. Um bruxo e um brilhar, um sol a 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 Despesar pelo povo que criou a guerra, despesar, ele carregou, libertando o pecador. Ele foi ferido, ele foi cuspido, foi humilhar, maltratar, por amor, suportou e venceu. Despesar pelo povo que criou a guerra, despesar, ele carregou, libertando o pecador. Ele foi ferido, ele foi cuspido, foi humilhar, maltratar, por amor, suportou e venceu. Sua graça, sou o salvo, sou a condenação, sou o meu amor, e onde Deus a graça. Arrugou o mar seu santo nome, vá por exaltar o salvador. Despesar pelo povo que criou a guerra, despesar, por amor, suportou e venceu. Despesar pelo povo que criou a guerra, despesar, ele carregou, libertando o pecador. Ele foi ferido, ele foi cuspido, foi humilhar, maltratar, por amor, suportou e venceu. O Amém. Vamos rovar seu santo nome, vamos exaltar o salvador. Amém!